E aí meus amigos, beleza? Como é que você está galera? Bom demais? Pessoal, eu já estou aqui na represa aqui, vou dar uma ração para os peixes, e como deu bastante chuva pessoal, encheu demais aí, vou ter que estar dando uns reparos nela aí para os peixes não ir embora, porque ali a água está próxima já de passar por cima, eu acredito mais umas duas chuvas fortes aí, ela passa por cima lá pessoal, eu vou jogar a ração aqui, aí depois eu vou estar colocando um cano, acho que é 200 milímetros, ali para a água poder sair, põe a matela, os peixes não ir embora, vou filmar aí galera, vou mostrar para vocês a atividade aí, beleza? Aí meus amigos, estou com a ração aqui, ela é 10 milímetros, os peixes já está chegando em aproximadamente dois quilos aí, um quilo e poucos, um quilo e 600, um quilo e 800, já estão comendo essa 10 milímetros aqui. Viu bastante pessoal, essa represa aqui, ela junta muita água, a água que vem aí de cima aí tem bastante vertente e ela verte por baixo aí e sobe ligeiro pessoal, sobe ligeiro mesmo. Vou estar jogando a ração lá no outro lado que o vento está trazendo aqui e aqui está rasinho, não sei se não vão conseguir comer ela, vou jogar lá no outro lado. E aí meus amigos, dá uma olhada como é que está ó, aqui é fora do barranco já, já começou a sair. E eu acredito que ela vai vazar primeiro ali ó, ela vai vazar primeiro ali, que está mais próxima a vazar por cima do que lá na frente lá pessoal, que lá é mais alto né, aí eu vou estar colocando um vertedouro, um cano para verter a água aqui com a tela, bem aqui ó, trouxe ali um enxadão, trouxe pá, o cano, eu vou ter que abrir um valo aqui pessoal, abrir um valo aqui, deixar mais ou menos um pouco, bem mais baixo aí, quase próximo a água ali, para a água poder sair. E aí meus amigos, aqui a água está bem, falta o que mais um metro, eu acho que ela sai por cima aí. Aí eu vou fazer um valinho aí, fundo uns cinquenta centímetros, aí aterro e coloco o cano, aterro né. Tem que deixar meio fundo porque o gado anda por cima aqui, se deixar muito raso ele pisa e quebra o cano. Aí eu vou estar colocando ele aqui ó, que eu acho que a água vai sair primeiro aqui do que lá ó. Lá é subindo né, subindo lá, aí eu acho que lá vai demorar mais para sair a água lá. Juntou muita água galera, na seca aí estava com cinquenta centímetros, os peixes quase morreram. Agora graças a Deus tem água sobrando, agora eles engordam bem mais rápido. A pessoa vai estar jogando a ração aí, deixa a gente comer. Esse companheiro está aí ó, eles descem aqui para a represa e eles descem junto. Entrando a água, a boiada vem chegando. Vou tocar firma zona lá em cima do barranco, com as coisas em cima. Aí vamos começar pessoal, vou lá buscar as ferramentas, o cano, colocar tudo ali e ajeitar. Para começar a fazer o valo. O cachorrinho aqui está aqui só, olhando o movimento. Os peixes deram uma parada de comer ração galera, não sei porquê. Depois que a represa pegou bastante água aqui, deram uma parada ali na ração. Chegava e jogava a ração, rapidão eles comiam tudo agora. Só os lambari que estão vindo na ração. E o tempão está de chuva ó. Eu acredito que mais... Mais uma chuva aí de uns... Oitenta milímetros aí, ela sai para cima aí. Eu vou deixar no jeito aqui, para não acontecer dele sair fora. Aí meus amigos, já tirei... Já tirei todas as coisas que eu vou precisar... Da filme o zona aí ó. É bichona aí bruta galera. Pensa na caminhoneta boa. Essa aí o ano dela é oitenta e sete. Motor MWM. 229. Top demais galera. Essa é a minha relíquia. Já coloquei... Esses canos aqui ó. E já deixei a... Já deixei a escada aí no molinete. Vamos ver se nós pegamos um tambor aqui. E aqui está as ferramentas pessoal. Arranquei uma mandioca lá já para jogar para eles também. Eu corto com a faca tudo em pedacinho. E jogo aí dentro. Tem piau também. Os bichos gostam hein. Isso aí é o cano galera. Só que o cano ele é... Ele é meio curto. Eu vou estar colocando aí até onde dá aí. Depois eu faço um valinho para escorrer aí. Vai ter que ficar uma parte sem cano aí. Tomara que não... Não estraga o atevo aí né. Só que lá tem outro ó. Lá tem outro pedaço de cano também. Ele é um cano de 3 polegadas. Acho que eu vou colocar junto aí. E tacar a vadeira para... A telinha para pôr na frente. Trouxe uns arames para amarrar. E... Vamos que vamos. Está jogando o trato ali para eles. Depois começar a fazer o valo. Depois começar a fazer o valo. Então... É gente... Uma listened... Boa! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Aí onde eu deixei os canos aí é a parte mais baixa. Eu vou colocar essa mangueira aí 3 polegadas que ela é um pouco mais comprida. Por baixo e esse cano aí por cima. Se ela não vencer daí pega no cano de cima. Vou colocar ela meio aqui na frente aqui. Nem vou colocar muito lá para ficar mais longe para lá. A terra é bem larga aqui. Aí eu vou estar colocando aqui. Conforme a água vai subindo aí eu vou vendo aí como é que eu vou fazendo aí. Qualquer coisa eu venho com saco, com terra né. E vou colocando em roda aqui. Vai atacando a água até ela começar a sair pelo cano aí. Eu vou tentar baixar bastante ele aí. Eu acho que vai dar certo pessoal. Agora é enxadão. Vamos nessa. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já estou cansado Tem que afundar bem mais Afundar bastante aqui E deixar mais baixo Lá na ponta da mangueira Onde sai água Minha boiada vem chegando aí A cachorra está lá Só que cuida Fica só de olho Olha lá Deitou O lenete está armado ali Ainda nada Nada de peixe ainda A ração está tudo ali Os peixes não comeu também E a outra está esperando Ver se eu pego um peixe Olha lá O gado está aproximando Ela está tocando Pronto, já foi a outra A goiada Jamais nem liga muito Para elas E aí pessoal Quase no jeito Já cavei aqui Só que eu estou achando Esses canos muito curtos Eu vou lá No meu pai lá Tem um cano Três polegadas Ele vai pegar daqui Da água Vai sair lá no outro lado Vou colocar ele Que se não vai ficar bom Aí ele vai até ali O gado vai pisotear Vai acabar aterrando Lá no final E vai acabar entupindo o cano Eu prefiro colocar um aqui Do começo E saindo lá E daí não tem problema nenhum Se o gado pisar por cima Num tranco Ele fica livre Aí meus amigos Terminado aqui Quase pronto Pessoal Esse cano ali Está muito curto Eu fui lá Peguei esse aqui Mais comprido Quase saiu lá fora Aí já coloquei Essa ponta aqui Para os peixes não saírem E agora eu vou estar Enterrando ele Aí a água vem Saiu quase tudo fora Da Do aterro Da represa Vai ficar um pedacinho Aqui sem Só que a terra Aqui está bem dura Compactada Não vai acabar Desbarrancando não Dá bom assim Pessoal Agora eu vou aterrar Aqueles dois ali Vou deixar num canto Aqui Se esse cano Se esse cano aqui Não vencer Eu coloco ele Meio por cima Da água Aqueles dois lá E venho com o trator Eu vou jogando uma terra Por cima E cercando a água Acho que vai dar certo E a represa Está bonita A intenção era Deixar mais alto Esse barranco Para poder segurar Mais água Mas eu vou Prevenir aqui Para poder Se chegar A sair água Bastante Começar a vazar Por cima A terra está Meia mola ainda Capaz de desbarrancar Aqui E esse peixe Imbora Eu vou Ponhar esse canto Três polegadas Acredito que vai Vencer a água Que vai verter Senão eu vou estar Colocando esses dois Aí Eu vou aterrar Aqui Depois eu mostro O final aí Para vocês Tchau Feito meus amigos Terminado Só vou pegar Uma tábua que está lá Vou colocar aqui Para os bois Não pisar E não quebrar Essa Essa peneira De plástico Mas olha aqui A mangueira enterrada Mais ou menos Um pouco mais Abaixo do nível Do barranco E aqui está A ponta da mangueira Agora é só aguardar Vamos ver como é Que vai ficar Juntar a ferramenta Jogar lá em cima Da F1000 Zona E partir para casa Deixei armado O bumbinete ali Ele não pegou não Deixa eu dar uma parada De comer ração Nesses dias aí Não sei se vocês estão Estranhando a quantidade De água Tem bastante água Que acumulou na represa Mas estão devagar Estamos com os peixes aí Já quase com dois quilos Um quilo e seiscentos Peguei com um quilo e setecentos já E tem que prevenir Para eles não ir embora não Senão Prejuízo é grande Já está na ração Com mandioca As quirela Milha Soja De tudo para eles aí O bichinho está gordo Valeu pessoal Quem não for inscrito Se pudesse se inscrever no canal Para dar uma força para a gente A gente agradece Deixa o like E estamos juntos Até o próximo vídeo Valeu